Cocker ou Cavalier? E aí, quem será que vai vencer o nosso duelo de hoje? Depois da vinheta! Oi, meus amores! Como vocês estão? Eu sei que eu sou suspeita pra falar porque eu tenho um cavalier, mas eu serei o mais imparcial possível nesse duelo, eu prometo. A gente tem aqui no canal uma playlist com todos os duelos que a gente já fez. O link pra essa playlist vai estar na descrição do vídeo e também aqui em cima. Mas, espera esse vídeo pra ver quem vai ganhar e pra assistir os outros duelos. Não sai daqui! Mole. Você é mole. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer que a disputa vai ser entre o Cocker Spaniel inglês e o Cavalier. Porque o Cocker Spaniel inglês é muito mais comum do que o Cocker Spaniel americano. Raríssimas pessoas têm Cocker Spaniel americano, né? Não é uma raça muito comum no Brasil. Antes da gente começar, eu quero propor um desafio pra você. Comenta aqui embaixo qual raça você acha que vai ganhar. Pra ver se você vai acertar no final. Deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer. E vamos aos 5 quesitos que a gente vai avaliar hoje. Nível de energia. Facilidade para aprender. Manutenção. Saúde. E temperamento. Eu expliquei no nosso último vídeo de duelo sobre a questão do nível de energia. Que estavam saindo alguns comentários nos duelos passados sobre essa questão. Porque eu sempre dou o ponto pro cachorro que tem o menor nível de energia. E aí as pessoas estavam questionando. Tipo, pô, se o cachorro tem mais nível de energia, você dá o ponto pro outro? Sim, porque a grande maioria das pessoas prefere um cachorro mais calmo. Tanto é que o nosso vídeo de como ter um cachorro calmo bomba aqui no canal. Tem gente que vai preferir um cachorro mais agitado. Aí você vai saber qual raça é mais agitada. E você já fica sabendo pelo seu desejo, né? Mas, via de regra, quem tem o menor nível de energia é quem ganha o ponto. Então vamos falar de cocker e cavalier. Tanto o cocker spaniel em inglês quanto o cavalier não são cachorros com nível de energia muito alto. São cachorros com nível de energia moderado. A Cleo, por exemplo, que é a maior referência que eu tenho, porque ela é minha, né? E eu convivo com ela todos os dias. Ela é um cachorro que é extremamente calmo dentro de casa. Se você fica dormindo o dia inteiro, deitado o dia inteiro vendo Netflix, a Cleo vai estar do seu lado quietinha, dormindo também. Mas, se você pega uma bolinha, ela se agita completamente. Se chega uma visita, ela fica agitada. Se sai pra passear, ela fica agitada. É um cachorro, assim, que segue muito o meu ritmo. Ela não agita se eu não agitar. Ela só agita se eu agitar ela. Mas aí ela brinca. Também não é aquele cachorro super pacato que não vai brincar. Então o nível de energia do cavalier e do cocker também é moderado. Então, nesse quesito, os dois vão empatar. As duas raças são spaniels, né? Elas fazem parte da mesma família. A gente tem o Cocker Spaniel, em inglês. E, no caso aqui, o Cavalier King Charles Spaniel. Então os dois cachorros são spaniels. São cachorros caçadores. E a facilidade de aprender, caso esse seja o seu primeiro duelo aqui do canal, é a facilidade que o cachorro tem pra aprender comandos novos. E quem fez esse estudo, quem fez esse ranking da inteligência canina, foi Stanley Koren, um pesquisador. Ele pesquisou centenas de raças e ranqueou elas de 1 a 70 para definir quais raças aprendem mais fácil e quais raças têm mais dificuldade pra aprender. Isso varia de acordo com o número de repetições que você precisa fazer pro cachorro aprender um comando novo. E, no caso aqui das raças de hoje, o Cocker Spaniel tá na posição 18 e o Cavalier tá na posição 44. Apesar de serem cachorros caçadores e da mesma família, o Cocker Spaniel ganha de lavada e ele tá bem acima do Cavalier no quesito inteligência. No quesito manutenção, as duas raças, elas até se assemelham bastante na aparência. Mas existem algumas diferenças aí. As duas raças você vai ter que escovar sempre pro pelo não embolar. É comum isso. Mas o Cavalier, você não precisa tosar. O Cavalier, se você quiser, você pode fazer uma tose higiênica, que é remover um pouco dos pelos das áreas genitais. Você pode tosar embaixo das patas ali, pra não ficar aquela pata encardida, escorregando. Mas não é uma obrigatoriedade da raça você fazer essa tose higiênica. E não é recomendado você tosar um Cavalier. Não se tosa Cavalier, o pelo não nasce igual, o pelo engrossa e não é do padrão da raça você tosar o Cavalier. Por isso que a Cleo não é tosada. Já o Cocker Spaniel, ele precisa de tosa. Porque se você não tosa o Cocker Spaniel, o pelo dele cresce até bater no chão. Então você tem que tosar. E por conta disso, acaba ficando mais trabalhoso ter um Cocker Spaniel, porque você vai ter que, além de escovar, você ainda vai ter que levar pra tosar de tempos em tempos. Os dois cachorros têm a orelha pesada, grande, caída, que gera otite. As duas raças têm muito problema de otite. Então é uma orelha ali que você vai ter que toda hora limpar, passar produtos específicos pra evitar a proliferação de fungos e bactérias. Por conta da tosa obrigatória do Cocker Spaniel, quem ganha no quesito manutenção é o Cavalier, que não precisa de tosa. Na questão da saúde, as duas raças sofrem bastante com otite, como eu já falei, porque as duas raças têm orelha pesada, volumosa e caída. E isso abafa os ouvidos e gera bastante problema de otite. Então as duas raças têm esse problema. Mas o Cavalier, gente, tem alguns problemas de saúde bem graves. O Cavalier tem uma condição do coração que acomete mais de 90% dos Cavaliers acima de 5 anos, que é a doença da válvula mitral. E assim, não mata, mas precisa tomar um remédio aí pro resto da vida. Então é muito comum o Cavalier ter problema de coração. É quase certo que terá problema de coração em algum momento. Além disso, tem uma outra doença, que é por isso que você tem que escolher um criador muito responsável e pesquisar bastante, porque tem uma outra doença horrível que acomete o Cavalier, que se chama seringomelia, que é uma doença onde o crânio não comporta o cérebro. O crânio, ele não cresce junto com o cérebro, o cérebro fica espremido dentro do crânio. E isso gera vários problemas neurológicos e físicos no cachorro. E o cachorro tem que ser sacrificado. Essa é uma doença genética e é por isso que você tem que escolher um criador sério, pra não correr o risco de comprar um Cavalier com seringomelia, que é uma doença muito triste, que não pode ser perpetuada de jeito nenhum. E vai ser um sofrimento muito grande, não só pra você, como pro cachorro. Como o Cavalier tem essas duas doenças graves e comuns, infelizmente, na raça, o Cocker vai ganhar no quesito de saúde, porque é um cachorro muito mais resistente, que tem uma longevidade maior. Antes de eu falar o temperamento, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar seu gostei aí nesse vídeo e ativar o sininho pra receber nossas notificações. E se você gosta do nosso conteúdo, se o nosso conteúdo te ajuda, se faz sua vida melhor, se você quer ajudar o canal, prestar um apoio ao canal de alguma forma, pra gente continuar mantendo esse trabalho, considere se tornar um membro do Clube Tudo Sobre Cachorros. Aqui no YouTube tem uma ferramenta que você pode se tornar um membro por R$7,99 por mês, você pode cancelar a qualquer momento, e você faz uma doação desse valor pra gente poder se manter ativo no YouTube. Porque não é fácil, não é fácil. E você ganha alguns benefícios com isso, por exemplo, do lado do seu nome, em todos os comentários fica uma patinha de cachorro do lado, então eu sei, todo mundo que comenta que é membro, eu fico sabendo na hora, porque a pessoa fica destacada nos comentários. E vários outros benefícios, como emojis exclusivos nas nossas lives, enfim. Tá tudo explicadinho quando você clicar no botão Seja Membro, que tá embaixo desse vídeo, se você tem Android. Se você tá no computador também, o botão tá embaixo desse vídeo. E se você tá no iPhone, não tem o botão, mas tem um link na descrição do vídeo que você clica e consegue se tornar membro pelo iPhone. Então, se você gosta da gente, considere ser um membro. Infelizmente, os Cockers, eles se tornaram muito populares no Brasil. E isso gera um problema, que é a cruza mal feita, pessoas que cruzam seus cachorros sem conhecimento, pessoas que cruzam só pra ganhar dinheiro, gera um grande problema aí. E é por isso que a gente vê muitos Cockers Spaniels com problemas de comportamento, temperamento, com problemas psicológicos. Não só por culpa do dono, que criou errado, mas também por conta de genética, né? Tem muitos Cockers agressivos. Eu já conheci vários Cockers Spaniels agressivos. E intolerantes também, por exemplo, qualquer coisa rosna, se não fizer o que ele quer, ele rosna. Cockers que tendem à agressividade. Isso por conta da cruza mal feita, de todas essas décadas aí, cruzando o Cocker errado e sem conhecimento, e com a popularidade da raça, acabou acontecendo isso com muitos exemplares de Cockers Spaniels. Eu já conheci vários Cockers Spaniels problemáticos. E o Cavalier, como é uma raça que não tá popular ainda, é uma raça que tem pouquíssimos criadores, né? Poucos criadores de fundo de quintal criam Cavalier, porque é uma raça com vários problemas genéticos, como eu já citei. Então, pra você ser criador de Cavalier, você tem que gastar muito dinheiro pra conseguir um exemplar saudável, pra fazer muitos exames no plantel, pra poder cruzar esses cachorros. Então, tem um cuidado maior na criação do Cavalier, e isso preserva mais o temperamento original da raça. De qualquer forma, entre o Cocker Spaniel e o Cavalier, o Cavalier é um cachorro mais dócil do que o Cocker Spaniel. O Cocker Spaniel, ele pode tender à agressividade, por conta disso que eu já falei, ele pode ser um pouco intransigente, ele pode ser um pouco teimoso, ele pode ser um pouco agressivo com estranhos, ele pode ser um pouco difícil de lidar em algumas situações. E o Cavalier é uma raça que dificilmente você vai estressá-lo, dificilmente você vai deixá-lo agressivo. É uma raça que é zero agressiva, zero. A Cleo, por exemplo, às vezes, sei lá, eu quero fazer uma coisa que ela não tá gostando, sei lá, vai fazer um exame de sangue, tem que segurar ela porque vai tirar sangue, e ela não quer, e ela começa a me lamber, desesperada pra sair do colo. Me lamber, me lamber, me lamber. A Cleo, ela não sabe que ela tem um dente, ela não sabe que ela é capaz de rosnar, ela não sabe que ela tem dente na boca. É nesse nível. Você faz o que você quiser com ela, tu vira de cabeça pra baixo. O que você quiser, o máximo que ela vai fazer é te lamber pra sair dali. Te lamber. Nem rosnar ela rosna. Então, é uma raça muito dócil. Eu conheci poucos cachorros tão dócil quanto o Cavalier. O Cavalier é dócil ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo. É difícil ganhar do Cavalier nessa questão de ser dócil. Por conta disso, quem vai ganhar o ponto de temperamento é o Cavalier. Mais uma vez, tivemos um empate aqui no canal. Cocker Spaniel empatou com o Cavalier. Principalmente no caso da saúde, né? Realmente o Cavalier não é dos cães mais saudáveis. Qual duelo você quer ver no nosso canal? Não sai desse vídeo sem comentar aqui embaixo. Qual duelo você quer ver? Que raça contra qual raça? Que é assim que eu fico sabendo pra trazer os duelos pra vocês. Segue a gente nas redes sociais. Me segue no meu Instagram porque eu dou várias dicas lá. E a gente se vê com mais dicas no próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.